Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cultura Woke vs Nerdolas Bom, é de um canal que eu não conheço, é lá do canal do Eng... 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 Eu acho que é assim, Eng... Bom, isso daqui ninguém me sugeriu, na verdade alguém me sugeriu um vídeo do Trage Cômico E... é sobre esse tema, inclusive, mas aí eu percebi que ele estava reagindo a este vídeo aqui Então, meio que pra não fazer um react do react e meio que embasar a minha opinião como se fosse a opinião ali do Wagner Então, eu vou ver o vídeo que ele viu, né? Que, no caso, é este daqui, desse canal que eu não conheço Até pra ver, né? Se, de repente, eu terei a mesma, né? Não que vocês precisem fazer um parâmetro entre minha opinião e a opinião dele, né? É isso que eu estou dizendo Mas, é pra ver se, no caso, o que esse cara vai estar falando aqui no vídeo Não sei se ele é pró-nerd ou pró-woke, não sei, tá ligado? Não conheço o canal De qualquer forma, eu estarei vendo aqui pra poder entender e dar a minha opinião em cima do que eu ver no vídeo É a primeira vez também que eu estarei assistindo, então bora ver aqui no que vai dar, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto ou para o react É claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária Ai, a lacração Bom giorno, Pedro Pega no meu peperol A cultura woke está tirando o sono de todos os homo sapiens residentes nessa bola azul Mas o que diabos é cultura woke? Do grego, wokeus litos Do latim, frescuriza Do estadunidense, woke culture E do brasileiro, lacração Surge como um movimento que tinha uma boa intenção no início E por fim, se tornou algo bem paia Como qualquer movimento depois de adicionar o fator tempo Dinheiro e adolescente desempregado Isso ficou tão grande que começou a gerar um incômodo em muita gente Afinal, você ia assistir o seu personagem favorito E ele estava totalmente diferente As mulheres ganharam a força do Thor E o Thor virou fã do RPG do Cellbit A esquerda defendeu, pois isso reafirma o posicionamento dela E a direita ficou pistola, pois assistiu o predador que acabou com um urso E o Arnold Schwarzerauer no soco Mas perdeu pra uma menina que pesa menos de duas cestas básicas Com isso, a esquerda começou a chamar quem reclama disso de nerdolas Nerds conservadores Que querem que a sua única fonte de entretenimento Não vire um programa da Fátima Bernardes Onde chamam duas pessoas do mesmo posicionamento Pra concordar sobre o mesmo assunto Cara, é... Já gostei do início aqui Do vídeo do camarada Assim, mano, é... Eu não sei se eu posso me considerar um cara nerd Eu acho que não Embora eu curta muito, né? Cultura geek e tal Anime, essas paradas, né? É... Questão de super-heróis Cinema, pá, enfim Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Eu gosto de ver os personagens como eles deveriam ser Tá ligado? Igual esses dias quando eu estava vendo um vídeo Do Marcos, né? O Cefeiro Que ele fala muito sobre o Homem-Aranha E tipo, eu não gosto Da descaracterização do personagem Principalmente da personalidade dele E isso foi o que aconteceu ali de fato Lá no Aranha-verso, né? Lá onde aparece o Miles Morales Eu já falei e repito, mano Eu particularmente não tenho problema nenhum com o Miles Morales Eu acho um bom personagem Mas eu acho que ele não deveria aparecer no mesmo universo Do Homem-Aranha principal Peter Parker Na minha humilde opinião Tá bom? Tipo, nesse filme realmente ficou Ele descaracterizado daquilo que a gente conhece E olha que eu não conheço muito de Homem-Aranha Mas de fato, aquele Homem-Aranha ali Ele estava muito... Sei lá Muito irresponsável De fato, tá ligado? Repetindo Eu gostei muito do primeiro filme e tal No primeiro filme até ele apareceu O Peter Parker ali Né? Com o formato dele mais gordinho e tal Foi engraçado? Foi, tá ligado? Mas pelo menos ele estava um pouco mais responsável ali e tal Ele estava como um tutor de certa forma do Miles Mas no segundo filme, caraca, os caras desandaram Entre outras obras aí também teve o filme do Senhor Incrível O Senhor Incrível O filme do Senhor Incrível Os Incríveis, perdão Que aparece o Senhor Incrível Mulher Elasca O Flash Enfim E ali, cara Sei lá, mano Parece que o negócio decaiu Porque tirou praticamente O protagonismo ali do Senhor Incrível E eu não gostei realmente por causa disso E aí você vai falar Ah, mas por que você não gostou Porque deu o protagonismo pra mulher lá Sim, eu não gostei Porque tiraram o protagonismo do Senhor Incrível Tá ligado? Meio que deram a desculpa De que, ah, não é porque você é tão forte Que você quebra tudo Que não sei o que e tal Então tem que saber pensar E não sei o que Mano No primeiro filme ninguém reclamou disso Eles trabalharam em equipe O protagonista claramente era o Senhor Incrível Mas ele não era o mais importante Pra assim dizer Mesmo sendo protagonista Dava pra ver que a família ali unida Era de certa forma ali Poxa, os protagonistas É claro que o principal ali Era o Senhor Incrível Mas não tirou a importância de nenhum Já no segundo Meio que tiraram a importância total Do personagem Tá ligado? Eu particularmente não gostei Do segundo filme Dos Incríveis O último filme também do Toy Story também Acho que foi o 4 Se eu não me engano Eu acho que deveria ter parado no 3 O 3 teve um finalzinho até Pô, bonito e tal Emocionante Se parasse ali já tava bom Mas os caras continuaram fazendo E a mesma coisa Tiraram a importância do Woody Que é o protagonista Enfim, mano Os caras tão fazendo de tudo Pra descaracterizar os personagens Eu particularmente não curto isso Tá ligado? E de fato Quando a gente vai no cinema A gente vê um Thor da vida Por exemplo Que eu também não é um personagem Que eu conheço muito A história Eu conheço mais do que eu vi Nos filmes Eu acho que eu cheguei A ver também No Einer de uma vez Falando sobre o personagem Thor O quão Beres Ele é de fato Nas HQs Tá ligado? Ele é trilhões e trilhões De vezes mais poderoso Do que isso que eu vi nos filmes Que eu só conheço do filme Tá ligado? E aí do nada vem Pô, deixa ele todo idiota Literalmente idiota Imbecil Não consegue resolver porcaria nenhuma O cara é Deus É... Na mitologia dele Tá ligado? É... Na primeira vez que aparece Todo sério e tal Realmente Pô, mostrava ali uma seriedade e tal Aí do nada foi ficando um palhaço Virou alívio cômico Aí ficou gordo Naquele último filme dos Vingadores Pô, ficou um negócio muito ridículo Cara, tá ligado? Eu particularmente Eu não me considero como nerd Eu não me considero Nerd pra mim Geralmente é o cara que, porra Ele consome aquilo ali Desde a raiz Ou seja Desde HQ Até filme, série Desenho, talvez Sei lá Pra mim Nerd fã Por assim dizer De alguma obra É isso Não me considero isso Mas até eu Que não me considero dessa forma Me incomoda Quando eu vejo algum personagem Que não é daquela forma Que deveria ser Ele tem toda a razão Como toda contracultura Acaba extrapolando ao ponto De chamar tudo de lacração Apareceu uma mulher em cena Lacração Apareceu alguém com um pouco mais de melanina Lacração Oh meu Deus Apareceu alguém que não é estadunidense Lacração Eu sei que você conhece um influencer assim Coloca aqui nos comentários Pra gerar uma treta Ai mano Eu não sei se eu falo Pior que eu reagir A um vídeo desses dias aí Meu irmão Pô Cara Eu não vou falar o nome Eu não sei se eu falo Eu falo ou não falo Cara Eu não sei Cara De fato É Porra Eu acho que você já sabe O que eu tô falando Vocês já sabem O que eu tô falando Reagir a ele esses dias Cara Esse foi um vídeo Que ele não pegou Tanta visualização Mas ele pegou Comentado E para um caramba Os caras estavam falando lá Sobre a beleza Da menina lá Que vai ser a Supergirl A nova Supergirl Enfim Já sabe o que eu tô falando Da linhagem aqui né Vou ser honesto com vocês Eu comecei a ver o vídeo deles Tem um tempo Eu não sou tipo de ver Todos os vídeos deles Mas tinha alguns Que quando me interessava Algum assunto Eu ia lá dar uma olhada e tal Mas eu percebi isso neles também Os caras Embora eles Assim na minha opinião Pô O André Que era o O antigo Spiderman Que ele tinha um canal Dele próprio Eu gostava Do estilo dele na época Quando ele era o Spiderman Tá ligado Depois ele Enfim Deve aquela parada de purística E tal Se envolveu Enfim Aí acabou dando merda pra ele Então assim Eu percebi que os caras Embora eles tenham uma opinião Mas só que de fato Dá aquela parada De tipo Pô Ah isso daqui A mulher apareceu É lacração Exatamente Exatamente o que Exatamente o que Exatamente o que ele falou Ah é um cara negro É lacração É lacração É a impressão Por mais que de repente Não é essa a intenção deles Não sei Como eu falei Eu conheço há pouco tempo O canal deles Tá ligado Mas a impressão Que dá que de fato Tipo Aparecer alguém Que não é Um cara Mega Extremamente Musculoso Cheio de trem bolona É Tacando os aralhos Em todo mundo Tá ligado Dá um tiro E consegue atravessar a parede E com um tiro Que atravessa a parede E acerta cinco cabeças Ao mesmo tempo Se não for desse jeito É lacração Tá ligado Caracas Eu particularmente Não concordo com isso É uma parada Que eu geralmente falo Já convém Eu falo muito No grupo do whatsapp Que eu tenho aqui Principalmente no grupo de lives E a gente sempre bate Nessa mesma tecla E eu falo a mesma coisa Eu particularmente Eu gosto muito Sim Quando tem inclusão Sim Tem inclusão Ok Gosto Acho maneiro Tem que ter inclusão sim Pessoa negra Mulher Gay Mano Dane-se Particularmente Eu acho legal Quando tem uma variedade De alguma obra Com relação A etnia E tal Sexualidade Enfim Que de fato Vai abrir espaço Para outras pessoas Não só de uma cor Ou etnia Da mesma Que a gente já está acostumado A ver há muito tempo Tá ligado Então eu particularmente Gosto dessa questão O que eu não gosto É quando tipo Vamos supor um exemplo Vamos supor que no futuro Faça a sua doideira Porque já fizeram isso com o Esker Então eu não duvido Fazer isso com outro personagem O Esker lá Do Resident Evil Da Netflix O Esker é brancão No jogo Lolo Tá ligado E na Netflix Trocaram por um negão Tá ligado Que não tem nada a ver Com o personagem Aí vamos supor que no futuro Fazer a mesma coisa com o Thor Já que eu estava falando do Thor aqui O Thor todo mundo sabe Que na HQ Na série É um filme O cara aparece como um louro É branco Enfim E fazem a mesma coisa Não Agora o Thor vai ser negro Mas ele é o Thor De alguma outra alternativa Outra realidade Não Ele é o Thor do principal mesmo Ele é o Thor Esse que é o Thor agora Ah não Aí não Tipo Pô Nada a ver Tá ligado Eu particularmente Não gosto desse tipo De inclusão Dessa forma Quando você substitui Um personagem Que todo mundo conhece Da forma Que todo mundo já viu E tipo É isso O personagem é aquilo ali Eu não curto isso Independente Que personagem que seja Pode ser até Personagem que de repente Eu não acompanhava Tipo Pequena Sereia Por exemplo Eu não acompanhava Pequena Sereia Mas eu sei como é Que é Pequena Sereia Eu sei como é Mulher Branca Ruiva E aí fizeram aquele filme lá Ok Eu particularmente Não liguei muito Porque como eu falei Eu não acompanho Mas eu fiquei com aquela parada Pô Por que que eles fizeram isso Pra que isso Tá ligado Mas enfim E se você faz isso Olha Me desculpe o palavrão pesado Mas você é um bobão No fim Você vira estereótipo E acaba dando razão Pra zoeira que fazem com você Vale a pena jogar Homem-Aranha Maior de Morales O jogo é bom Mas aí Homem-Aranha Porra Do nada É preto Aí já lacrou Porra Aí tem a menina Que fala em libras Porra O V não é preto É o Neivu Aí Tem um casal Que se beija De mulher Já não gostei E você vai falar Que o long gameplay Tá errado Ele tá estereotipando A galera que realmente É preconceituosa E sim Elas existem pra caceta Vira e mexe Eu tenho que apagar Nos comentários Onde a pessoa Começa a dar a opinião dela E termine ensinando um tutorial Pra exterminar uma galera aí Que gosta de arco-íris Nesse vídeo Eu vou filetar todo mundo Só se lembre que é saudável Que você discorde de mim Em alguns pontos Isso significa que você Tem senso crítico Então já deixa o like Só não precisa me tornar O vilão da sua historinha Ah, mas você me ofendeu Então vou deixar de seguir Ah, meu amigo Vai dar meia hora de burra Você que é um influencer Que tá nessa área Ou nessa Reagindo ao meu vídeo Não queira me taxar de nada Antes de ver o vídeo todo A gente sabe Que parte do público Já faz isso Tanto que muitos criadores De conteúdo ficam presos Por pressão do próprio público Tanto de esquerda Quanto de direita Fale algo fora Do que você estabeleceu Pra ver se você Não leva um hate fudido Apesar de eu ser mais a direita Eu vou me manter fiel Aos meus princípios Mesmo que isso custe Seguidores de ambos os lados Vocês querem um influencer Já vou adiantando Que eu não sou de lado nenhum Nem de direita Nem de esquerda Nem de centro Eu quero que vocês entendam isso Do meu lado Como eu já falei E vou reforçar Eu não estou aqui Querendo trazer conteúdo político Não é isso Tá bom Mas querendo ou não Isso são coisas que estão Implícitas a nós Que estamos aqui na internet E vemos coisas que Sempre estão colocando Pra gente Tipo Ter que aceitar Você aceita Se você não aceitar Você é isso Você é aquilo Eu particularmente não concordo com isso Querendo ou não querendo Mesmo eu não concordando Com ambas as partes Em muitas coisas Eu não defendo Nem direita Nem esquerda Nem centro Eu sou assim Tá ligado Por mais que a minha opinião Penda mais pro lado direito Do que pro esquerdo Não quer dizer que eu sou da direita Ou conservador Não, não sou Não me considerem dessa forma Quem acha que eu sou isso Já pode tirar um cavalinho da chuva Que não é o meu caso Tá bom É a minha opinião Só porque bate com um lado Ou bate com o outro lado Canho outro Não quer dizer que eu sou De um lado ou outro É isso Só pra deixar claro E não se preocupe Camarada aí Eu vou ouvir o seu vídeo todo E não vou te taxar de nada Tá ligado A minha intenção não é isso Fluência autêntico Ou um bananão Que só fala o que o público Quer ouvir Eu já imagino a resposta Então eu vou ser autêntico Mas vou continuar com um bananão Dito isso Que começa a balbúrdia Tem uma galera Que faz questão De afirmar Que cultura woke Não existe Sendo que existe Literalmente outro pessoal Que se identifica Como um woke A diferença é que atualmente Esse termo é prejurativo Pra muita gente é mais Não pera Que se identifica como um woke Mas peraí Casal woke Pede desculpas Por ser branco Beijando as botas Hã? Ué? Mano é esse tipo de coisa Que eu acho ridículo Tá ligado Mano É a mesma coisa que falar Eu chego lá Gente Mulher Desculpa Por favor me desculpa Por ser homem Mano Eu vou pedir desculpa Por ser homem Tá de sacanagem Aí chega o seu casal Que querendo dar uma lacradinha Eu vou pedir desculpa Por ser branco Porque no final das contas Meus ancestrais É o primeiro Seus ancestrais Não sei o que Cara Vai querer aparecer demais Na moral Normalmente esse termo É prejurativo Pra muita gente É mais tranquilo Xingar a mãe dela Do que chamar de woke A prova mais clara Que existe uma cultura Ou fomenta a militância progressista É que virou sátira No South Park Esse desen gostoso É um termômetro Pra muita coisa errada No nosso mundo Pois eles vão de tudo Até Maomé Sim Eles são meio loucos Na sua última animação Eles retratam o Lacraverse Onde expõem o interesse De empresas como a Disney De Antes de se preocupar Com a história Eles se preocupam Em militar descaradamente Mesmo que prejudique a obra Não perdoaram nem A presidente da Lucasfilmes Kathleen Kennedy Eu já falei Que não existe isso De executivos da Disney Substituírem quem você ama Por mulheres não padrão Reclamando do patriarcado Você já tá bem grandinho Ai caraca Eu não vou falar De todas as críticas dele Pois muito disso Já estará no meu vídeo O fato é Existe sim Um incentivo A uma vertente política De esquerda E chamou isso de cultura Uou Se você se incomodou Com os fatos Eu sinto muito A realidade nem sempre É agradável Fique até o fim Desse vídeo Que terão algumas informações Tão pesadas Que eu posso tomar um processo Pelas coisas que eu vou expor Dessa vez eu não tô zoando A galera pra Fintechs Deve estar xingando Até a minha terceira geração Que nem nasceu ainda Ao invés de rebater Os argumentos e fatos Que eu estou apresentando Esse de longe É o maior problema da esquerda Tentar te taxar de algo E não entender Que o outro lado Quer chegar no mesmo Resultado benéfico Só que com métodos diferentes Ou seja Nós somos os virtuosos E vocês são os vilões Ao invés de isolar Os realmente preconceituosos E entender que a maioria Das pessoas São a favor da representatividade Só que bem feita Que não vire panfletagem Partidária Pura e simples Não É nerdola É virjola É incel Intel Snapdragons É fasciste Blá 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 Irmão Você tem quantos anos Pra ter esse raciocínio De um tamagotchi Isolando a galera Preconceituosa Que nem deveria estar Nessa conversa Todo o resto Quero uma representatividade Que seja natural Na história Igual todo mundo Adeu Cris Wakanda Super choque Família sacana Aí não mano Qual é Mas é justamente O que eu Embora eu to brincando aqui Mas essa parte É o que eu falei Cara Eu curto Eu acho legal Quando tem representatividade Da forma certa Meu irmão Não vem querer mudar Uma obra Que todo mundo Mano Eu vou falar isso direto E não venha me falar Que eu to errado Porque mano Eu sei que eu não to Me desculpa Você pode discordar Ok Mas mano Por favor Aí tipo Ai não Mas sabe que a pequena fereia Eu tenho que fazer ela negra Porque tem que ter representatividade E tinha crianças Que quando era pequena Não tinha aquela Representatividade Da personagem Ser negra Mano Eu quando era pequeno Eu não tava nem aí Pra isso Meu irmão Tá ligado Eu sou negro Eu me considero negro Eu sou negro A minha pele tá dizendo Que eu sou negro Tá ligado Meu cabelo também Então ou seja Eu sou negro Meus pais são negros E eu posso dizer Que eu sou negro Caralho Calma cara Eu nunca me importei Com essa parada Tá ligado Os personagens Que eu me espelhava Por assim dizer Superman Cara ligado Eu sempre via As animações A Liga da Justiça Então mano Foi uma das animações Que eu mais vi na minha vida E eu curto pra caramba O personagem do Superman O Superman é negro? Não Não é Ele é branco Tem cabelo negro Mas é liso Em algumas animações Ele aparece com olho azul Outras negro Não importa Mas ele é branco Tá ligado Ou seja Pra representar alguém Você só precisa Que ele te represente Na tua cor Apenas Ou você Quer que um personagem Também te represente Na personalidade dele No caráter dele Que porra Você vê um Superman Da vida Você vai ver Que ele tem muito caráter E tal O personagem Que eu digo Tá ligado Homem-Aranha Também Que eu conheço pouco Mas é a mesma coisa É um personagem De caráter Tá ligado Então quando você Ah não Poxa eu quero Um personagem Que me represente Com o que? Como? Ah pelo caráter dele? Ah pela coisa Que ele faz de bem? Não Pela cor da pele dele Pô meu irmão Tá de brincadeira Pô é legal sim Claro que é legal Aparecer o super choque Da vida Pô curto pra caraca O super choque É muito maneiro Meu irmão Um personagem negro Tá ligado? Brabo pra caraca Mas ele não me representa Só porque ele é negro Ele me representa Porque ele tem um ato Heroísmo Heroístico Perdão Ele é honesto também Entendeu? Ajuda as pessoas É esse tipo de conceito Que eu vejo no super herói Eu não quero saber Se ele é negro Se ele é branco Se ele é gay Se é mulher Se é homem Tá ligado? Agora parece que a galera Só quer que tenha Representatividade Ou se for mulher Ou se for homem Ou se for gay Ou se for Tipo a qualidade Passa longe O que importa é Etnia ou sexualidade Só Tá ligado? Valores que de fato Agregam em alguma coisa E que vai passar coisa de bom Pra outras pessoas Não Deixa isso de lado Vamos lacrar aqui Eu quero que seja homem Eu quero que seja negro Tem que ser mulher Tem que ser gay Sei lá Enfim É isso que importa Então mano Eu como eu falei Eu particularmente Como homem negro Desde quando eu nasci Tá ligado? Eu nunca me preocupei Se o personagem Era negro Se era branco Se era homem Se era mulher Se o personagem Tinha uma história braba Tá ligado? Pra me passar ali Lição até Sei lá Mano Eu me tornava fã Eu gostava de ver aquilo dali Tá ligado? Já vi o Yurra Cuxou pra caraca Meu anime preferido Em falar nisso Entendeu? Tem algum personagem negro Ali no elenco principal? Não Não tem É tudo branco Asiático Hétero Tá ligado? E é isso Curto eles daquele jeito Super choque Tem gente negra? Tem Pra caraca Tá ligado? Mas eu curto Não porque eles são negros Mas por causa do valor Que eles passam Os ensinamentos Que eles passam É isso que importa Para mim A pessoa Alexandre Na área Eu que estou falando Tá ligado? Então é isso Mas não Pra essa galerinha aí Só o que importa É sexualidade e cor Uma velma da vida Que para no meio Olha essa merda Olha essa merda Olha essa merda Olha essa merda O foda que se extrapolou Tanto que existem Muitas obras que Assim como a velma Não se preocupam Em contar uma história Mas sim mostrar Pra todo mundo Aquela fanfic Que ela criou no chuveiro E que no final Todos os vidros de shampoo Aplaudiram Mesmo você sabendo Que o que eu disse De fato está acontecendo Vai ter muito O Zé Bunda Dizendo que não existe Cultura woke Ah claro Pra vocês não existe Cultura woke Não existe Cultura do cancelamento Não existe teoria Da fechadura Ou seja Todo fato que for Contra a minha linha De pensamento Ao invés de eu pensar E ter a humildade De admitir a minha Falha de raciocínio Não Eu prefiro ignorar E bola pra frente Né seu ponto? Aí você chega Nessa pessoa e pergunta Mas racismo ambiental Existe? Claro que sim Ar condicionado machista Existe? Sim E a lógica do assalto Existe? Tu concorda Com a hipocrisia Seu Madrug Sabendo agora Que realmente existe Os exemplos mais bizarros Disso são feitos Pela Disney Netflix Na verdade Por toda a Hollywood Em geral A Netflix mudou A etnia da Cleóptra Em uma obra Que queria demonstrar Fatos históricos Ah mas os egípcios Eram Não começa O próprio governo do Egito Abriu um processo Contra a Netflix Por tentar Entre aspas Apagar a identidade egípcia A Branca de Neve Já não é mais branca Como a Neve Por o nome neutro Em Monster High E desenho infantil Do boi no binário Não 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 Na moral mano Essa mano Porra assim Essa parada de pronome Eu também Desculpa Mas vou te contar Caraca Porra Eu vejo Isso daí Num The Boss Depois da vida Que pariu Que pariu né Esses dias Meu filho Eu tava passando Aqui na Alegria Televisão Aí apareceu Uma animaçãozinha Bem infantilóidezinha Mesmo do Homem-Aranha Tipo os bonequinhos Mesmo Tá ligado Cabeção Tal Corpinho pequenininho Aquele estilo de criança Mesmo Tanto que chamou A atenção do meu filho Pela capa Que apareceu O Homem-Aranha No caso do Peter Parker Junto com a Gwen Como a Mulher-Aranha Fantasma Acho que é assim E o Maios Morales Mas eles tudo na mesma idade Na faixa de idade Ali na animação Meu filho falou Pai Quer ver Quer ver Aí eu fui Botei pra ele ver E fiquei do ladinho dele Pra assistir Pra ver se não tinha nenhuma Dessa merda sendo falada Tá ligado Pelo menos até onde ele assistiu Não aconteceu nada Tal Tem até umas liçãozinhas Assim de criança Legalzinha Tal Ok Eu deixei ele ver Mas eu tava ali O tempo todo observando Pra ver se não ia ter Essas mensagens Tá ligado Porque eu vou te contar Meu irmão Coisa ridícula Ainda mais pra criança Tá de sacanagem Né meu irmão Uma coisa você Como eu falei No Gen V da vida Eu adulto Pô Aí o negócio é mais dezoito Tá ligado Tem baixaria Mas eu sou adulto Eu sei separar as coisas Eu sei que Tipo Ah eu não vou fazer isso aqui Eu não vou tomar isso aqui Pra mim como um ensinamento De alguma coisa Não Eu vou ver Mais por causa dos super heróis Dos poderes Tal Ação ok Tá ligado Agora pra criança É sacanagem É verdade A favor do socialismo Em Homem e Formiga 3 Che Hulk O erro dessa série É existir A série do Gavião Arqueiro Que foi sobre a Kate Bishop A Mary Jane arrebenta um militar De mais de 100 quilos Na base do Tai Chi Chuan Todo personagem ruivo Agora é trocado Lembrando que os ruivos Também são uma minoria Pois é Pois é Não isso é piada Não tem como não Inacreditável Mano ela falou Engole meu martelo Você tá de brincadeira O pessoal no cinema Quando viu essa cena Atena série de sex education Que já é bem pra frentex Foi estragada Na última temporada Por conta de forçação De barra Você que assistiu Assim como eu Gostou dessas personagens? Não né Esses aqui representaram Muito mais Certo? Então Acorda Calor Mas é só um filmezinho De herói e princesa Vai reclamar disso? Peraí Mas não eram vocês Que reclamavam De falta de representatividade Nesses filmes? Sim É óbvio que é algo fútil Todo mundo é fútil E quer um entretenimento bom O engraçado é que Quem geralmente reclama disso É uma pessoa Que sabe de tudo Que aconteceu no BBB É mole uma porra dessa? Com todo esse contexto em mente E entendendo que Realmente é um problema O efeito colateral disso São os nerdolas Porém infelizmente Muitas vezes os nerdolas Extrapolam pra cacete Devido a um movimento Progressista tão grande Que a resposta Obviamente Seria grande O foda é que agora Tratam qualquer coisa Como uma lacração Até mesmo a representatividade Bem feita Como no caso do Miles Morales Ficaram enchendo o saco Querendo mais personagens Originais Como o Super Choque E quando finalmente Criam um do zero Ficam implicando Porque ele tem mais poderzinho Que o Piripaque Ou em Clique Cara assim Não Agora vamos lá Nessa parte aí Eu já discordo de vocês Vamos lá Vamos tentar ver Se eu consigo desenvolver aqui Porque como eu falei Eu curti Miles Morales Eu achei maneiro O conceito dos poderes dele De fato ele tem mais poderes Até do que o Homem-Aranha Ali do Peter Parker Eu não vejo problema nenhum Com relação a isso De fato ele é um personagem Criado do zero Só que ele meio que Foi criado ali Pelo menos que Deu a entender Pra substituir o Peter Parker Tá ligado? Tanto que ele é Do mesmo universo Do mesmo lugar Do Peter Parker Tá ligado? Se eu não me engano Do universo 616 Que é o principal Então tudo indica Que ele vai substituir Se é que já não está substituindo Porque caraca Aquela Vamos dizer que aquela cena lá Todos os aranhas A elite Dos Homens-Aranha Correndo atrás dele Pulando Pra tentar pegar ele Um Homem-Aranha Que mal foi criado Mal é um Homem-Aranha Por um ano Vamos botar assim E tá prendendo ainda De certa forma Os poderes O cara conseguiu Literalmente vencer Todos os Homens-Aranha Onde ele tava Vai me falar Que isso daí tá certo? Não tá, meu irmão Acho que só o Miguel Hara lá Se ele fosse sozinho Ele ia ter dificuldade Talvez de pegar ele Ok, poderia até ter Mas ia ser um contra um Agora, porra Uma multidão De Homens-Aranhas Com vários outros poderes Também Tipo ele também Não só poderes de aranha Mas ele tem o poder De ficar invisível e tal Vai que tem outro também Que tem alguma coisa parecida Ou até outra coisa melhor E tipo Não conseguiram pegar ele Tá ligado? Então é É isso Que eu falo também É como eu tô falando Eu não me considero nerd Eu não sou nerdola Tal, algo do tipo Mas pode ser que O que eu tô falando agora Muita gente vai falar Ah, Alexandre Mas você tá sendo muito nerdola também Entendeu? Dane-se Ok Não concorda comigo também Fala a mesma coisa Que esse rapaz falou Não precisa concordar comigo Mas venhamos e convenhamos Por favor Por mais que aquela cena De perseguição foi legal Eu não vou Ser hipócrita Também de falar Que não foi legal Foi legal pra caraca Foi maneiro Mas quando você bota A caixola pra funcionar E você percebe que Essa cena de perseguição Tá sendo contra Um homem-aranha Que no caso É o Marcos Morales Inexperiente Contra diversos outros Milhões de homens-aranha Extremamente experientes E mais poderosos Não conseguir pegar ele Eu vou usar o exemplo Aqui do Wagner Tá ligado Traje cômico É a mesma coisa Que pegar o Gohan Criança E botar num universo Onde tem vários Gohans Já adultos Tipo ultra mega poderosos Com a última transformação Do cabelo branco Que ele aparece lá Com o Piccolo também Aí bota o Goku Junto com o Shinto Superior Vegeta com o Shinto Não sei o que E bota todo mundo Pra correr atrás Desse Gohanzinho Pequenininho da saga Frieza Pra fugir Desses aí Tu acha que vai dar bom Pro Gohan? Não vai cara Um teletransporte Com o Goku Dá pronto Já aparece Trás do Gohan Pega e acabou Venceu Tá ligado? É a mesma coisa aqui Então assim Eu acho que A zanga da galera É mais por causa disso Eu volto a repetir Mas o Morales Eu acho ele maneiro Pra caraca Sim Desculpa Pode ter alguma coisa Tipo você tá botando aqui Um negócio de BLM ali Parece que é um movimento woke Mas cara Ó Eu não tô nem aí Pra esses movimentos Cara Eu tô por fora Dessa merda toda Tá ligado? Tô nem aí Se o personagem Ele é maneiro Eu vou gostar Acabou É claro Que se ele ficar Tipo Ah não Porque ele é todo Estad Não sei o que Aí pelo amor de Deus Aí já me perdeu Mas até onde eu vi O Miles Morales Eu não vi esse tipo de coisa Tirando esses mensagens Subliminares Tipo essa coisa Eu vou mostrar agora aí Do BLM no caso É isso Se tivesse feito ele Num outro universo Alternativo Igual todos os outros Homens-Aranha Aí eu ia Pô Eu curti pra caraca Mas botou no mesmo universo Do Peter Parker Com a intenção literal De diminuir O que o Peter Parker é Tá ligado? A qualidade dele As qualidades Que ele tem O Peter Parker Pra poder dar um protagonismo Tipo exorbitante Pro Miles Morales Que tá chegando agora Tá ligado? Sem necessidade Quer dizer Às vezes É verdade Clicam porque ele usa Um adesivo que remete A opinião dele Até o próprio Piripaque Não se safodece Estão enchendo o saco dele Porque ele é contra a revólver O cara não perdeu o tio por isso? Meu irmão Se você apresentasse Um milhão de estudos Dizendo que Quanto mais revólveres Em um país Mais segurança Ele ainda seria contra Pois existe um fator emocional No meio Isso torna ele uma pessoa má? De forma alguma Ele só tem uma opinião Diferente da sua Por conta da experiência De vida dele Daí cria-se canais Mesma opinião Até pessoas que tinham arma Aquilo aquilo dali Eu tinha que trabalhar com aquilo É uma coisa diferente Então o Super Choque Ele trouxe essa parada também Então eu entendo Quando tem uma pessoa Que ela vai contra Porque talvez Ela teve uma experiência Com relação a isso Igual no caso do Peter Entendeu? Eles que são especializados Em encontrar supostas lacrações Fazendo exatamente como Omelete Só que do outro lado De um lado tem um Omelete Falando que a Velma É a melhor série já feita Por quebrar padrões E do outro tem um cara Reclamando que no fundo De uma cena Apareceu um indiano Por 0,01 segundos Quando que vai existir Um equilíbrio Nesta merda Mas tudo isso É proposital E financiado Eu posso provar Que as grandes empresas Ganham muito Com essa briga E marketing gratuito De ambos os lados Agora a merda Vai ser jogada No ventilador Quem financia Essa máquina? Existe um grupo De empresas E fundos bilionários Que ganham em cima De você Que acha que está Salvando o mundo Por exemplo Agora para o filme Disputar Nas premiações Do Oscar Ele precisa seguir Uma cota de diversidade Olhando assim Não tem problema nenhum Agora responde pra mim O que vai fazer Com aqueles filmes Que não tem representatividade Por fatores históricos Ou geográficos Vai deixar de ganhar o Oscar Ou vai omitir fatos históricos No caso do Mads Mikkelsen Ator dinamarquês Que fez o filme Terra Prometida Que se passa na Europa No século XVIII Se for o melhor filme do mundo Não merece participar do Oscar Por ser fiel à história Teve uma repórter Que perguntou Desse vídeo pra ele Ô macho escroto Cadê a diversidade? Ele respondeu Minha senhora Você está me perguntando Cadê a diversidade Em um filme que se passa Na Dinamarca Em 1700 e bolinha? Tá vendo um problema Que muitos filmes Vão sofrer pra se enquadrar? O que os coreanos Vão fazer nessa questão? Os asiáticos E europeus Em geral Tomaram na jabirá Agora imagina que uma regra Agora imagina que uma regra muito parecida É imposta às empresas Que querem receber investimento Dos maiores fundos do mundo Isso existe e tem nome Se chama ESG Que significa Environmental, Social and Governance As práticas ambientais, sociais E de governança de uma organização Resumindo Siga as regras Se seu filme flopar Não importa O dinheiro ainda vai entrar Bem fundo lá no seu furigo Agora se sua empresa Não seguir essa cartilha Ou questionar O efeito colateral dela Além de você não receber o dinheiro Você não faz negócio Com mais ninguém do mercado Parece muito Com o filme Poderoso Chefão Ah, mas eles têm poder pra isso? É claro que tem A Black Rock, por exemplo É quase dona do planeta Terra Isso não é teoria da conspiração São fatos E lembra do esquema Da Mindy e Choquei Que muita gente denunciou? Uma estrutura de poder Que pode elevar uma carreira do nada Ou cancelar alguém? É tipo isso Porém A nível global Se uma sociedade se enquadra As regras que eles decidem Eles ganham duas coisas com essa agenda Mais poder E mais dinheiro As empresas se moldam aos interesses deles Seus clientes também Consequentemente a mídia E os telespectadores Daí chega na classe política E por fim Os interesses deles são sanados Com leis que aumentam o poder do Estado Ferram um médio e pequeno empresário E beneficiam os grandes empresários Que têm dinheiro E influência suficiente Para bancar todas essas burocracias Menos os seus concorrentes Que são menores Parabéns Você acabou de descobrir O maior criador de monopólio que existe O Estado Por isso que eles financiam Estadistas no mundo todo Inclusive aqui no Brasil Tá aí Uma galera que odeia bilionários Sendo bancada por eles, né? Ai, ai, ai Bando de filha da puta Quero alguns exemplos O youtuber Henry Bugalho Que é de esquerda Denunciou uma parceria Que o YouTube E organizações gringas Fizeram com alguns criadores De conteúdo Para falar mal do Bonoro E favorecer o Lila Inclusive De acordo com ele No meio dos que receberam dinheiro Tinha um comediante militante Bem famoso Consegue imaginar quem é? Porque eu não sei Todo mundo ficou quietinho sobre esse caso, né? Não eram vocês que eram a favor da democracia? Só de expor isso eu posso perder o meu canal Então pelo menos Comenta a calabresinha frita para me ajudar Mas não é a primeira vez Que essas ONGs gringas Tentam interferir nos interesses brasileiros O que é isso, mano? Lembra de quando alguém era cancelado E iam atrás dos patrocinadores Para tentar ferrar a pessoa? O grupo que fazia a maioria desses cancelamentos Se chama Sleeping Giants E por coincidência do destino Acabou de sair nos jornais Que eles receberam 2.5 milhões de reais De fundações dos Estados Unidos Para supostamente fazer a função De acabar com a opinião divergente E indo atrás dos patrocinadores Agora que eu te provei Que existem vários casos De implementação de uma agenda progressista no mundo Fica meio feio dizer que cultura woke não existe, né? Isso que eu só falei dos casos Que vazaram que são peixes pequenos Agora imagina os grandes Quer ficar naquele pique? Segue o Enguique Assista os outros vídeos do Enguique Clicando no izinho aqui em cima Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Valeu Valeu Bom, tá aí gente É Enguique pra vocês E cara, eu já gostei desse canal O cara fala basicamente O que eu penso Só teve uma coisinha aqui Talvez que ele falou Não sei se eu posso ter compreendido errado aqui Sobre o Mago Morales Mas meio que discordei um pouco dele Mas é aquilo que ele falou, né? A gente tem que discordar De forma respeitosa Eu discordei só desse ponto dele Não sei se eu entendi errado Pode ser que eu tenha entendido errado também O que ele quis dizer, né? Eu já fui logo no pique aqui Falando sobre o que eu queria falar Logo pra não perder aqui o pensamento Pode ser também que eu possa ter cometido esse erro De qualquer forma Eu curti pra caraca aqui o conteúdo do camarada Eu vou fazer o seguinte Antes de dar a minha opinião final Vou vir aqui E deixar o meu likeão E me inscrever no canal dele Se vocês quiserem mais vídeos desse canal Eu particularmente curti, tá? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal Deixem nos comentários aí Pra gente poder ver juntos, tá? E mano, assim É isso, cara Eu acho que o que eu tinha pra falar Eu já falei Eu vou meio que ficar repetindo a mesma coisa Mas tem Infelizmente tem essa questão Cultura woke e tal Enfim, tem os nerdolas também De fato Aqueles chatos Que de fato Tipo, acontece uma coisa diferente Pronto, é lacração Tipo, mano Já teve filmes Por exemplo, aquele Ai, cara É o filme com Tom Cruise Mas é a Que tem a Rita Trataski Aquele que ele morre e volta toda hora Eu só esqueci o nome do filme agora Eu vou botar aparecendo pra vocês aí Cara, eu achei Aquela mulher belhece para um caramba Meu irmão, tá ligado? Pra mim Ela ficou ali Pau a pau Com o Tom Cruise Tá ligado? Pô, o Tom Cruise É um Renomadíssimo ator aí De ação O cara faz Cenas de ação aí Sem precisar de dublê O cara faz loucuras Tá ligado? Mas ela nesse filme Ficou pau a pau com ele Tá ligado? Eu gostei pra caramba Dessa personagem nesse filme Em anime, no caso Tem a Mestra Genkai Como eu falei pra vocês Eu amo o Yuru Hakusho E tem a Mestra Genkai Ali nas primeiras partes Que ela aparece Mano, ela belhece para um caramba Tá ligado? Então tipo Eu acho maneiro Quando coloca assim Mulheres como protagonistas Já vi vários Vários filmes, séries Com mulher que era protagonista Pô, meninas super poderosas Mano, tá ligado? Já vi meninas super poderosas Gostava Três espinhas demais Eu também gostava Tá ligado? Na época que passava na TV Caraca? Na TV Globinho Tá ligado? Eu gostava pra caraca Quando passava Eu achava mó da hora Tá ligado? Então não vem me falar Que a Alexandre não gosta Quando aparece mulher Não, eu gosto Desde que seja Uma personagem bem escrita E que não seja Pra ficar Ah não Porque estou lutando Contra o barqueado Sabe que não sei o que Ah, mas você é muito machista Dessas coisas aí Eu acho ridículo Tá ligado? Queremos reforçar Algo desnecessário Tá ligado? Eu sei que tem machismo Pô, pra caraca Eu sei que tem Tá ligado? Mas agora toda hora Fica batendo a mesma tecla Falando da mesma coisa Pra tentar ganhar Sei lá o que Sei lá Engajamento Ou dinheiro Igual ele mostrou aqui Porque pelo visto Essa galera faz por isso Sei lá Não interessa O que o público Que gosta de fato Da obra Acha O que importa É isso aqui E os empresários Que vão bancar Isso aqui É isso Então quando tem Esse tipo de coisa Eu acho ridículo Mas quando vem Uma personagem ali Que de fato Faz o papel dela Bem feito Tem uma história Ali por trás Tem aquela parada envolvente Que te prende até o final Sem precisar forçar Nenhuma barra Igual foi Esse predador Que aparece Aquela menina Que é a protagonista Que eu achei ridículo Para um caramba Então mano É de fato É o que eu vou gostar De assistir Tá ligado? Sem forçação de barra Bom gente É isso É a minha opinião Deixem nos comentários O que vocês acharam Também desse vídeo Como eu falei Se vocês quiserem Mais vídeos do Enguique Também deixem nos comentários Tá bom? E eu vou ficando por aqui Mas antes Agradeço aos membros do canal Por terem me apoiado até aqui Estarem me apoiando até aqui Muito obrigado E se vocês por um acaso Quiserem fazer parte Quem não faz parte ainda Do Seja Membro Só descer um pouquinho aí embaixo E clicar no Seja Membro E você vai me ajudar também Tá bom? Vai fazer parte do grupo Do WhatsApp Do Instagram É... Não, no Instagram não tem grupo Enfim, falei besteira aqui Mas você pode me seguir no Instagram Tá bom? Mas você vai fazer parte Do grupo do WhatsApp Lá eu geralmente Converso um pouquinho Com a galera também E vai estar recebendo Vídeos antecipados Do Negão Tá? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem os vídeos Até a próxima E valeu